Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para esse canal da Família Mico. Um vídeo bem diferente do que a gente está acostumado a trazer por aqui, mas foi o que eu falei com as crianças aqui, que faz parte da nossa família, né? Hoje a gente vai se aventurar em casa, né? Em casa. É, por aqui, graças a Deus, hoje é terça-feira, parou um pouquinho a chuva, né? Tempinho está mais, é, abriu um sol, um solzinho não, né? Um arzinho de sol. Aí está mais quentinho hoje, mas já choveu aberto, ó, vocês podem ver, olha só, o que está acontecendo aqui, ó. Não vou falar de obra hoje, mas vou aproveitar e vou mostrar. É, a Brenda apareceu aqui, gente, botou o cabeção aqui, não era nem hora dela aparecer aqui. Aí, ó, está vendo só, está vendo só como é que está molhando os tijolos, né? Tem várias partes aqui de casa que está molhando bastante, né? É, na verdade, aquilo ali, é, porque lá do lado de fora ainda não está embolsado, né? Então, assim, encharca, né, o tijolo. Mesmo a gente tendo feito um, um, ah, eu não sei como é que fala, um, botamos uns caninhos ali na laje, né? Fizemos, aí o Pedro fez uma, uma contençãozinha assim na, 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 como é que fala? Na, 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 ai meu Deus. Não sai. É, nas pontas assim, né? No caso, na, 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 da laje, aí botou um caninho pra poder a água ter por onde escorrer. Mas, mesmo assim, ó, com chuva de vento, que choveu bastante, hoje é sexta, né? Aí está chovendo domingo, sábado também choveu e ontem também choveu o dia todo, entendeu? Então, assim, quando chove ocorre isso, então por isso que a gente está, ai meu Deus, não vejo a hora de deixar isso aqui tudo embolsadinho já pra poder parar de acontecer isso daqui. Mas, vamos pro nosso vídeo, né? Eu falei pra vocês que vocês estão no canal da família Smith, meu nome é Cristiane, pra quem não me conhece. E vocês estão no canal da família... Smith! Ué, cadê o outro? Tentei que os dois iam falar junto aqui, gente. E aí, Brenda, o que a gente vai fazer hoje aqui? Cortar o meu cabelo. Brenda se irmou que quer cortar o cabelo, mas eu também, né? Mamãe, como cabeleireira também, viu que ela está precisando que tirar bem essas pontinhas aqui, ó. E está bem ressecadas. O pai dela não deixou, não. Ele disse que não queria que ela cortasse, mas aí eu falei pra ele assim, não tem precisando tirar a mão, as pontinhas e tal, mas ela quer fazer além do que isso, né, Brenda? Gente, eu vou gravar o vídeo pra mim, quase meu cabelo todo no chão. Aí, eu vou ficar tudo, eu não sei, né? E aí, aí eu falei, Brenda, vamos registrar isso no canal. E ela está aqui, ó. Está nervosa, Bruna? Sim. Ué, gente, mas você não quer? Quero! Então, tá nervosa por quê? Então, gente, acompanhe por aí. Mas antes disso, o que o pessoal tem que fazer, Brenda? Deixa o like, se inscrever no canal e ativar o assininho das notificadoras pra não perder nenhum vídeo. Isso aí, porque... Não! Que isso, gente! E, gente, se você é novo por aqui, se você entrou aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal, não veja o vídeo e sem se inscrever, tá bom? Porque a gente está com uma meta aí de... 10 mil likes! Que 10 mil, né? De tanto ela ver vídeo dos outros, ela fica assim... 100 mil likes, sei lá o vídeo. Não, Brenda, não é like, não. É inscritos. 100 mil... 10 mil inscritos. Não, mil inscritos, Brenda. Ela está tão nervosa, gente, que ela está já, ó... Desculpa o erro, mas é... Mil inscritos é a nossa meta. Isso aí. É a nossa meta. E já estamos chegando, eu acho que vou até dar uma olhadinha agora... 600 inscritos, tá? Muito obrigada. E, gente... Nós estamos muito felizes. Eu vou falar um negócio que eu vou fazer. Uh, você está nervosa. Não. O meu canal está com quantos inscritos ou likes? Quantos? 800 inscritos. 800 inscritos. Eles têm um canal bem antigo, né, Brenda? Ela quer voltar a fazer vídeo lá. Eu quero ver bater 10 mil inscritos. O que é isso? Mais de 80, bater 10 mil? É. 10 mil inscritos. Tem que bater 100 primeiro, né? É, 100. 10 mil inscritos. 100. Então, gente, vamos lá... Irmãos e Mites. Vamos fazer esse corte na Brenda. A Brenda está aproveitando, ó. Aqui as coisas da mamãe estão em casa, que eu trabalho também em outra cidade aqui. Olha lá, ó. Está até ela no chão ali, a mala aberta. É, ela está aqui, ó. Aí, ela está aproveitando que eu trouxe a tesoura, né? Trouxe as ferramentas aqui. Fala, Brenda. Estou muito feliz. E ela está aproveitando. Então, vamos lá. Acompanhe por aí, gente. Gente, aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vira para lá, filha. Cabelo da Brenda aqui, ó. Camanho que está. Vira descosta. Espera aí, gente. Deixa eu mostrar aqui de descosta. Deixa eu ver se dá para ver, não dá? Vira assim, Brenda. Vira assim. Porque ali está estourando a luz ali. Ó. Tamanhozinho que está o cabelo da Brenda. Para vocês verem aí. Tamanho que está. E como ele vai ficar. Tamanho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto